Vambora, Parambu! É com o 77 que eu vou! Que tá bonta, que vai ficar melhor, que tá bonta, que vai ficar melhor. Parambu merece ter um filho de Parambu como candidata a prefeito. E ter Parambu cada vez melhor, com Genesias a mudança começou, com filho 77 ela vai continuar. A caminhada é longa, o caminho é árduo, mas não tenha medo, porque quem tem o apoio do povo de Parambu não tem medo de nada. A gente tem motivo pra se orgulhar, mas também sabe que tem muito pra ser feito. E com filho Parambu vai ficar melhor, que tá bonta, que vai ficar melhor. Nosso povo brilhou, Parambu prosperou, com filho 77 eu vou. O compromisso de eleger, filho, é o compromisso de vocês pra dar continuidade àquilo que é bom. Eu me responsabilizo que o filho vai ser o melhor prefeito de Parambu. Nasci na localidade do Riachão, daqui a uns 12 quilômetros, filho do seu Dodó do Riachão de Nolisa. Homem humilde, simples, mas honesto e trabalhador. Com filho 77 eu vou, eu vou, eu vou. Homem humilde, simples, infiltraram troca a rota da minha roça. Homem humilde, simples, e rouba o ammo, sai no shopping. Homem, tudo isso, muito sucesso é só para sempre. Classa 5 Reis ou só está 1 e saíd uma só pra faz. Homem não temom ruores chamos Herbert privatei desuama? Cali a teima, galera qual tá com you. Homem empando pra skillsetado é algo manjuveno nasıl? A CIDADE NO BRASIL